E aí os Taquara Rachada, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise pra penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, jogos que acontecem nesse domingão, são várias partidas que nós teremos hoje à noite seis no total e antes de eu passar a análise e sugestão de aposta dessas seis partidas queria pedir que vocês deixassem o like logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações também porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá pra análise né? Começando aqui pelo jogo do Corinthians contra o Vasco da Gama Corinthians vai em busca aí de uma classificação né, pra Libertadores, que é um pouco complicada, mas ainda tem chance matemática e o Vasco da Gama lutando contra o rebaixamento e tá bem difícil a situação do Vasco, o Vasco obrigatoriamente tem que vencer só que diante desse Corinthians, eu acho bem difícil, o Corinthians tem a volta aí do Fagner pra essa partida que a torcida do Vasco conhece bem né, mas acredito aí que nessa partida o... realmente o Corinthians é favorito pra vencer, acredito que ele vença, nós temos umas odds lá na Wait at Bet o menos 05, ou seja, a vitória do Corinthians tá pagando 1,89 e essa é a minha primeira sugestão de aposta que eu deixo pra vocês, beleza? esse jogo é às 16 horas, jogo do Flamengo contra o Internacional, que sem dúvidas é o jogo mais aguardado desse domingão, nós temos aí duas equipes lutando pelo título do Campeonato Brasileiro só eu vou mostrar aqui a tabela de classificação pra vocês verem né, como é que tá 36 jogos, 20 vitórias cada uma, a única diferença é que o Internacional empatou um jogo a mais do que o Flamengo o Flamengo acabou perdendo um jogo a mais, mas até aqui ó, no saldo de gols também um número bem parecido e um gol ou um ponto de diferença das duas equipes isso aqui é praticamente uma final né, porque se o Flamengo ganha, ele praticamente coloca a mão na taça se o Internacional ganha, ele praticamente coloca a mão na taça também então, final aí do Campeonato Brasileiro acontecendo nesse domingão e olha só essas odds né, 1,57 pro Flamengo e 6 pro Internacional o que é que explica essas cotações né? tava dando uma olhada aqui nas escalações e eu vi que o Vitor Cuesta o zagueiro titular do time do Internacional tá suspenso ou seja, Zé Gabriel vai entrar no lugar ali na zaga e fazer uma dupla inédita com o Lucas Ribeiro então essa zaga do Internacional não é das melhores né Rodinei que é do Flamengo né, tá emprestado ao Internacional se ele jogar o Internacional tem que pagar 1 milhão e o Internacional disse que vai pagar 1 milhão pra Rodinei jogar, olha só que coisa né, mas é isso o time do Flamengo também tem algumas mudanças ali no setor defensivo o Ilharão se machucou no meio de semana, na quinta-feira e provavelmente que vai entrar o Gustavo Henrique ali no lugar dele pra fazer dupla de zaga com o Rodrigo Caio a gente sabe que o Diego Alves ele tá machucado né, que vai entrar no gol é o Hugo Souza então o Flamengo também vem um pouco mexido mas no meu ponto de vista cara, nada que explique essa cotação tão baixa pra o Flamengo em uma final de campeonato brasileiro né não gosto dessa cotação do Flamengo o que eu queria pegar aí era o menos 0,25 Flamengo eu sei que o Flamengo tem um leve favoritismo nessa partida joga em casa no Maracanã o time do Rogério Ceni conseguiu se encontrar nessa reta final do campeonato mas 1,57 cara, não vale a pena no meu ponto de vista não vale dá pra esperar pro live essa partida do que pegar o mais 0,75 Internacional se fosse o mais 1 Internacional ia sem medo mas como é o mais 0,75 eu prefiro trabalhar no live essa partida porque se for como eu acredito que seja um jogo equilibrado né dá pra esperar essa cotação do Flamengo subir e quem sabe o Internacional não abre o placar e a gente aposta a favor do Flamengo aqui no live né vamos ficar de olho de todas essas possibilidades porque essa cotação não me agrada beleza? no jogo do Sport contra o Atlético Mineiro nós temos aqui o Sport lutando contra o rebaixamento precisa apenas de um empate pra escapar do rebaixamento de uma vez por toda e também né talvez até se classifique pra Sul-Americana mas as probabilidades são bem baixas disso acontecer e esse jogo é muito importante pro Sport por conta disso o Atlético Mineiro apesar de dificilmente conseguir mas tem chance matemática de ao menos ser vice mas precisa vencer os dois jogos e ainda torcer por resultados negativos aqui das duas equipes que estão na frente dele bem difícil provavelmente o técnico São Paulo está fazendo uma das suas últimas partidas no comando do Galo que investe pesado e talvez fica aqui na sexta colocação se não acordar né jogo muito complicado o Galo não joga muito bem quando joga como visitante é um dos piores visitantes do campeonato em 18 jogos venceu apenas 5 e dentro de casa é o time que tem um aproveitamento excelente né pra essa partida eu vejo um leve favoritismo do Galo mas não é pra isso tudo como as odds colocaram eu pegaria o menos 0,25 Galo mas esse handicap aqui menos 0,75 eu não pego eu vou deixar pra trabalhar no live essa partida beleza? às 18h15 nós temos o jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense é jogo que vale vaga direta na direta não vaga na pré-Libertadores né Grêmio e Atlético Paranaense estão em busca dessa vaga e é importante lembrar que o Grêmio ainda tem chance de ir pra Libertadores se conquistar o título da Copa do Brasil agora nessa semana né no dia de 28 já tem o primeiro jogo contra o Palmeiras o Palmeiras já tem vaga na Libertadores só que nessa reta final principalmente agora prestes a ter a Copa do Brasil aí batendo nas portas nessa reta final do campeonato também o Grêmio não vem rendendo muito bem o Atlético Paranaense vem fazendo um excelente segundo turno no campeonato então acredito que essas odds não estão bem colocadas né o mercado tá dando favoritismo pro Grêmio que eu acho que não é isso tudo eu acho que vai ser um jogo equilibrado então por isso que eu vou ficar do lado do Atlético Paranaense lá na 1.8bet a linha do Atlético Paranaense tá pagando deixa eu ver quanto tá pagando o mais 05 a 2.05 ou seja a dupla chance do Atlético Paranaense o Atlético Paranaense pra vencer ou empatar tá pagando 2.05 eu vejo valor nessa entrada que como eu falei eu vejo um jogo equilibrado eu vejo um Atlético Paranaense com um segundo turno melhor do que o do Grêmio e vejo também uma boa fase do Atlético Paranaense e também vejo um Grêmio focado ali na Copa do Brasil então eu vejo aí essa dupla chance com valor é mais uma sugestão de aposta que eu deixo pra vocês mais 05 o Atlético Paranaense lá na 1.8bet pagando 2.05 beleza? no jogo do Santos contra o Fluminense eu acho que é um exemplo bem parecido com o jogo do Grêmio né? é... o segundo turno do Fluminense é um segundo turno excelente o time aqui lutando por uma vaga direta na fase de grupo da Libertadores quem imaginava que isso poderia acontecer né? principalmente depois da saída do Odair Helman fez um excelente trabalho e ainda assim o Fluminense continuou jogando bem agora com o Marcão como treinador né? e o Santos caiu bastante de rendimento então acredito aqui que a aposta com valor seja do lado do Fluminense o mais 0.25 a 2.03 pra quem não sabe o que é o mais 0.25 se o Fluminense vencer a gente ganha a aposta se der empate a aposta é metade ganha né? a gente só perde se o Santos vencer então vejo valor nessa entrada é mais uma sugestão que eu deixo pra vocês e por último nós temos o jogo do Goiás contra o Red Bull Bragantino Goiás que tá lutando contra o rebaixamento e que deu uma acordada nesse segundo turno do campeonato mas infelizmente eu acho bem difícil conseguir escapar né? a situação do Vasco e do Goiás tá bem complicada então veja aí um jogo equilibrado até porque o Bragantino também tá lutando aqui por uma vaga na Sul-Americana ainda não desistindo do campeonato Goiás precisando muito da vitória eu vejo um jogo equilibrado e o mercado tá dando favoritismo pro Red Bull Bragantino né? eu não acho que seja esse favoritismo todo menos 05 talvez um menos 025 pra ir dentro pra um handicap zero do meu ponto de vista o valor tá aqui do lado do Goiás mas o Goiás é uma equipe bem limitada e eu prefiro ficar de fora dessa partida e apostar nos outros jogos que são bem mais interessantes beleza? então vou repetir aqui minhas sugestões de apostas pra que vocês possam conferir né? Corinthians pra vencer Flamengo no live no menos 025 Galo no live Atlético Paranaense mais 05 Fluminense mais 025 e Goiás e Red Bull Bragantino prefiro ficar de fora dessa partida porque é um jogo bem complicado beleza? então essas são minhas análises se você concorda ou discorda de algum confronto é muito importante que você deixe sua opinião nos comentários se você ainda não tem conta na Waititbet que é a casa que eu utilizo pra realizar minhas apostas o link pra se cara achar tá na descrição aproveita o bônus 100% no seu primeiro depósito e também aproveita que tem Pix lá tudo fica mais fácil e rápido pra poder depositar lá na Waititbet beleza? tamo junto e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo